E dá-me novo, velhete-me, vinteiro, malé Só o primeiro, pare-te o meu cabal A ver mais tá, não vale? E dá-me novo, velhete-me, vinteiro, malé E dá-me novo, velhete-me, vinteiro, malé E dá-me novo, velhete-me, vinteiro, malé Só te quero, pare-te o meu cabal Aí me novo, velhete-me, vinteiro, malé Só te quero, pare-te o meu cabal E dá-me novo, velhete-me, vinteiro, malé 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 É bom lugar, cheia do bem